o festival psicodália 2018 acabou já mas a gente filmou e vamos comentar desmontando verdade trampamos depois do festival depois de tudo guardado uma semana se passou na fazenda mais já duas e a gente vai comentar os shows a gente filmou daqui a pouco já vocês vão conferir fiquem então a gente vai conversar pelo primeiro dia dia 9 sexta-feira o dia a gente começou com a festa da rádio combi nervosa ali noite de boas-vindas carne doce e aí e aí e aí e aí tá bom galera e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri